Oi pessoal! Hoje queremos tomar um tempo para agradecer por todo o apoio de vocês. Nós somos uma equipe de indivíduos dedicados, apaixonados e trabalhadores que se reúnem todos os dias com um objetivo em mente. Queremos fazer a psicologia chegar até você. Nossos agradecimentos especiais de hoje vão para a Estrela de Flores e para a Lívia, que nos apoiam desde o começo do canal. Sem vocês não estaríamos aqui hoje. Muito obrigada! E agora, vamos para o vídeo de hoje! Oi Psych2Goers! Um assunto tabu em nossa sociedade é falar mal de nossos pais. Quando trazemos à tona nossos próprios eventos traumáticos em relação aos nossos pais, somos calados e evitados com frases como, eles fizeram o melhor que podiam. Eles fizeram tudo por você. Ou o usual, você é ingrato. Nossos pais podem ter boas intenções, mas é inegável que alguns são altamente tóxicos. A consequência desta vida de paternidade tóxica é um adulto que continua a sofrer de uma perspectiva doentia de amor e relacionamentos, e uma falta de compreensão de suas próprias emoções e características mentais. Então, com isso dito, aqui estão 10 características de pais altamente tóxicos e como eles afetam você. Número 1. Eles são hipercríticos. Críticas dos pais são normais. Críticas bem ajustadas podem ajudá-lo a ver as falhas em um plano e fazer escolhas melhores para si mesmo. No entanto, se seus pais são excessivamente críticos com você regularmente, essa é uma característica tóxica. Críticas constantes e, às vezes, comparação, podem fazer uma criança sentir que não é boa o suficiente ou que é culpada pelos ataques constantes de seus pais a eles. Este resultado é um adulto que tem um crítico interior severo como companheiro constante. Esse crítico interno pode realmente soar como a voz de seus pais lhe dizendo coisas prejudiciais o tempo todo. Número 2. Eles não permitem que você expresse seus verdadeiros sentimentos. Pais saudáveis estão cientes de que seus filhos também têm emoções e opiniões. Eles acolhem a expressão e a discussão de seus filhos. Pais altamente tóxicos não têm essa consciência. Pais altamente tóxicos consideram uma criança expressando suas emoções confusas e difíceis como ataques ao seu caráter. Não há sentimentos individuais, apenas algumas emoções coletivas. Por conta de pais que desprezam as emoções de seus filhos, os filhos podem entrar em depressão, de acordo com o American Psychological Association, porque seu verdadeiro eu está sendo suprimido. Isso resulta em uma criança que não consegue expressar ou identificar suas próprias necessidades como adulto, que sofre o mesmo e quer agradar a todos, porque é isso que eles sabem. Número 3 – Eles competem com você Ser competitivo é uma coisa boa que pode ajudá-lo a se tornar mais resiliente e confiante para tornar nossos sonhos realidade. Ter pais que o inspiram a superar o que você quer fazer é uma bênção. Pais tóxicos parecem ver seus filhos como concorrentes. Eles podem atrapalhar seu sucesso ou objetivos usando sabotagem e menosprezando seus sonhos e realizações. Você acaba não se sentindo confiante em alcançar seus próprios objetivos. Alguns pais altamente tóxicos têm bastante inveja de seus filhos e das oportunidades que eles têm. Assim, eles podem ultrapassá-lo em seus objetivos ou forçá-lo a viver seus próprios sonhos há muito perdidos. Número 4 – Eles não veem seus filhos como indivíduos. Pais altamente tóxicos veem seus filhos apenas como extensões de si mesmos. Eles querem que seus filhos sigam seus passos ou vivam os sonhos que nunca conseguiram realizar, porque veem seus filhos como pequenas versões de si mesmos, temem que os filhos sejam autônomos e os deixem, então os impedem de serem eles mesmos e funcionarem como um indivíduo. Qualquer comportamento indesejável que possa fazer com que pareçam ruins é ridicularizado publicamente e em particular. A criança se torna um adulto que não tem uma identidade separada. Número 5 – Eles controlam seus filhos usando culpa e dinheiro. Pais saudáveis podem dar presentes, afirmação e afeto físico sem esperar nada em troca, porque sabem que não é um negócio que exige reciprocidade para que funcione. Eles fazem isso porque querem e gostam. Os pais altamente tóxicos darão a uma criança todas essas coisas e exigirão algo em troca. Se a criança não o fizer, ela será lembrada dos sacrifícios que os pais fizeram e tudo o que fizeram. As crianças ficam com medo de pedir ajuda e coisas de que precisam, porque vão ser solicitadas a devolver algo que não querem. Eles podem se transformar em adultos desconfiados que questionam a bondade e duvidam das intenções das pessoas. Número 6 – Eles sempre colocam os sentimentos deles em primeiro lugar. Colocar seus sentimentos em primeiro lugar não é ruim. Mas se você fizer isso com frequência e às custas dos outros, isso é uma característica tóxica. Os pais que fazem isso em um ambiente familiar, não criam relacionamentos positivos com seus filhos. Ao não considerar os sentimentos e opiniões da família sobre assuntos familiares, esses pais forçam seus filhos a esconder seus verdadeiros sentimentos para agradar e acalmar o pai. Isso pode resultar em um adulto que mente e esconde quem é e minimiza suas próprias necessidades e sentimentos. Número 7 – Eles exigem sua atenção e elogios. Pais tóxicos não podem viver sem atenção e elogios. Isso tem que ser positivo, é claro, e você deve dar isso com frequência. Pais bem ajustados sabem que seus filhos precisam ser eles mesmos, longe deles para crescer. Os pais tóxicos exigem constantemente sua atenção e interação. Esta ligação forçada é cansativa e demorada para as crianças. Eles podem se transformar em adultos que lutam para dizer não e sofrem com coisas que realmente não querem fazer por causa da culpa restante. Número 8 – Eles retém o amor como forma de punição. Ser punido por seus pais é necessário para aprender que existem consequências para as ações. No entanto, existem opções saudáveis de punição. Os pais tóxicos costumam usar o tratamento silencioso em seus filhos para discipliná-los, em vez de expressar seu descontentamento de maneira produtiva. Essa agressividade passiva faz com que a criança se sinta pressionada a resolver um problema que ela nem mesmo causou. Eles podem dizer a seus filhos que não os amam ou gostam deles, dar-lhes respostas curtas e rudes e olhares sujos e recusar o toque físico. Isso se manifesta em crianças que escondem a verdade de seus pais ou se envolvem em um comportamento pior se acreditam que seus pais não se importam com eles. Número 9 – Eles não pedem desculpas e não assumem nenhuma culpa. Pais bem formados não são pessoas perfeitas e estão cientes disso. Eles sabem que suas ações podem ter e têm consequências desagradáveis e comunicam isso com seus filhos, quando os machucam involuntariamente ou intencionalmente. Pais tóxicos não estão nesse grupo. Eles não são autoconscientes ou focados em autoaperfeiçoamento. Eles sempre se veem como vítimas. Eles estão muito preocupados em julgar as pessoas e culpar todos os outros, até mesmo seus próprios filhos. Eles se recusam a pedir desculpas porque acreditam que as crianças não são dignas deles. Isso faz com que a criança sinta que os erros cometidos contra ela não importam ou precisam de correção. Assim, as crianças tornam-se adultos que não expressam queixas e sofrem em silêncio. Em seguida, Número 10 – Eles ignoram limites saudáveis. Pais equilibrados sabem que ter limites é bom para eles e para os filhos porque os ensina a ter respeito próprio. Eles baterão na porta primeiro, permitirão privacidade e incentivarão a comunicação geral dentro da família. Pais tóxicos não sabem quais são os limites, pelo menos não em relação aos seus filhos. Eles dão pouca ou nenhuma privacidade. Eles atropelam todos os limites e forçam uma dinâmica emaranhada na família. Onde você não pode dizer onde começa e o resto da família termina. Os pais que exibem esse traço tóxico dificultam que as crianças reconheçam, estabeleçam, entendam e mantenham limites. Essa criança se torna um adulto com pouca compreensão de limites saudáveis e respeito pelos outros. Então você se identifica com alguma das coisas que mencionamos aqui. Se você vem de um lar onde não recebeu amor incondicional, afirmação, segurança, praticar a independência e a individualidade podem ajudá-lo a quebrar esse ciclo e ser uma pessoa melhor, mais ajustada e segura. Leva muito tempo e muito trabalho, mas é recompensador a longo prazo. Embora possa não ser simples ou possível para algumas pessoas deixar seus pais irresponsáveis tóxicos, é preciso tomar medidas para começar a se curar. Se você é vítima de pais tóxicos, a terapia é extremamente importante e útil a longo prazo. Se você é um pai que vê essas características em si mesmo, a ajuda de um profissional de saúde mental pode ajudá-lo a quebrar esses padrões negativos. Você achou este vídeo valioso? Conte-nos nos comentários abaixo. Por favor, curta e compartilhe com os amigos que podem se informar por este vídeo também. Certifique-se de se inscrever no Psych2Go em português. E ative o sino de notificação para mais conteúdo. Todas as referências utilizadas são adicionadas na caixa de descrição abaixo. Como sempre, obrigado por assistir. Nos vemos na próxima! Tchau! 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 Tchau!